Dois anos após tragédia, moradores do parque rodoviário cobram assistência do poder público. De acordo com os moradores, 50 famílias foram atingidas com a tragédia. E até agora, dessas 50, até agora, 19 casas foram reconstruídas. Falta muito, hein? Falta muito mais que a metade. E quem tem os detalhes é o nosso repórter. Ele tá lá. Sabe dos casos. Sabe das ocorrências. Inclusive, temos a vinheta ao vivo. Tony Silva! Traz pra gente, Tony Silva. O dia 4 de abril de 2019 ficou marcado na história do parque rodoviário, comunidade que fica na zona sul de Teresina, capital do estado do Piauí, de forma trágica. Eram por volta de 9 horas da noite, quando um barranco que represava a água de uma lagoa não suportou o volume das chuvas e acabou se rompendo. E a força das águas saiu levando tudo o que encontrou pela frente. Duas pessoas perderam a vida e aproximadamente 50 famílias foram atingidas. Até hoje, quase dois anos, apenas 19 destas famílias foram assistidas. E outras ainda sofrem com o descaso por parte do poder público. A prefeitura já veio aqui, já fez alguns tipos de levantamento. E até agora, não vemos nada, como você pode ver aí, diante do terreno. Então, assim, a gente espera que essa nova gestão dê uma prioridade pra cá, pra essa situação. Porque aqui hoje moram pais e mãos de família que dependem desse programa, desse aluguel à solidária e de uma cesta básica, que eles estão no decorrer mensal. E que todos esses programas estão atrasados. E nós estamos aqui numa situação desagradável, sujeito até a despejo, como já houve ameaças aqui. Então, assim, a prefeitura tem que priorizar essa situação diante dessa enorme tragédia que houve aqui no Parque Rodoviário. A gente pede aqui que o Ministério Público dê celeridade aí a chamar esses novos gestores pra uma conversa. Pra que eles possam esclarecer qual data prevista pra o início dessas obras. E qual data seria pagos alugueis solidários que estão em atraso desde dezembro. Então, a gente pede aqui, encarecidamente, em nome da promotora Mirelago, que ela chame esse pessoal pra uma conversa, pra que possa ser feita alguma coisa aqui. Porque, por enquanto, no momento, até agora, não foi feito nada. Após dois anos, qual é a resposta que vocês têm por parte da Prefeitura de Terezinha? Nada, porque eles dizem que vinham, mas foi o começo da pandemia, ninguém não sabia. E aí, a gente quer saber agora da outra... Dessa nova gestão. É, dessa nova gestão, como é que vai ficar as coisas. Se vão vir fazer algum serviço de novo, como é que vai ficar. O certo é que vocês continuam o sofrimento há quase dois anos. Quase dois anos. Continua do mesmo jeito. A situação não tá muito boa, porque todo mês é uma coisa, é uma conversa. A gente não tem uma resposta concreta da Prefeitura sobre as questões das casas, né? Porque é o que mais preocupa. Vai sair essas casas ou não? Quando? Quando, né? Que vai sair. Porque, ah, é mês tal. Ah, é dia tal. E nada, né? Ah, fica todo mundo sem saber. Tem muita gente já morando no terreno, né? Pessoas que não foram atingidas e estão morando no terreno que é pra ser construído as casas. Vai dificultar pra fazer as construções das casas das pessoas que realmente foram atingidas. Porque as pessoas que estão construindo suas casas lá não vão querer sair. Tão fácil. Vai ser outro problema. A Prefeitura não se manifesta pra dizer qual vai ser o dia que vão começar as construções. Porque já falaram quem tava ali, ó. No terreno, olha o jeito que tá o terreno. Tá do mesmo jeito. Não tão fazendo nada. Nada. Nada, nada. Às vezes no meu trabalho a menina fala, ah, eu vi uma reportagem que o prefeito falou que vai começar a sua construção. Que vai fazer isso e isso lá. Sua casa vai sair. Nunca. Vai fazer dois anos. Dois anos. E o prefeito ainda falar que tem coisas mais na frente. Tá com dois anos que a gente tá esperando a nossa casa. Vai fazer dois anos agora em abril. Tem outras coisas mais importantes. O aluguel tá dois meses atrasado. Olha, sobre o assunto, nós pedimos a resposta da SDU Sul sobre essa situação, a situação das casas. Vamos conferir. A confecção das casas do parque rodoviário, ela está licitada, homologada, contratada e já foi dada a ordem de serviço. O prazo que foi dado da construtora e que foi assinado no contrato para a entrega era de 90 dias. Perdão, 120 dias. Porém, ao visitarmos junto com a empresa no dia 5 de janeiro, constatou-se a necessidade de um serviço topográfico. De imediato, contratamos uma empresa parceira acertar e solicitamos um prazo. Ela nos pediu 30 dias para a confecção do projeto, mais a execução do serviço topográfico. Vale ressaltar que é o financiamento finiza, tem recurso para ser executado. Então, e agora, recentemente, eles pediram mais sete dias para iniciar o serviço topográfico. Tão logo se inicie, nós temos o prazo de quatro meses para a entrega das casas do parque rodoviário. Ó, a resposta de Alim Pio Paiva, superintendente da SDU Sul, é o seguinte, vamos cobrar. Vamos cobrar. E aqui a gente vai estar à frente desse caso, viu Lorena? Já anota aí, para a gente poder esperar esses quatro meses. Eu sei que já é... Para quem está vivendo já dois anos... 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 Obrigado.